Olha, acidente aqui no bairro Tabuleta, agora há pouco, o Francisco Lima está lá, me dá aí a imagem, o trânsito está difícil lá, atenção, aí está Francisco Lima, boa tarde, fala Chico Lima! Boa tarde, Amadeu, boa tarde a todos que nos acompanham, realmente o acidente aconteceu agora por volta de 11h30 da manhã, nesse trecho aqui da Avenida Miguel Rosa, já dá para ter uma ideia, horário de pico, horário de tráfego intenso e em meia pista, são duas vias aqui na Avenida Miguel Rosa, uma das pistas teve que ser interrompida e somente o trânsito ocorrendo em uma delas. Mas aqui a gente vê o porquê, houve um capotamento de um carro, um acidente, um dos carros vinha seguindo nessa faixa da esquerda e o outro vinha pela faixa da direita, quando o da esquerda tentou fazer uma conversão e acabou causando esse capotamento aqui. Vinha uma pessoa em cada carro, apenas os motoristas estavam dentro dos carros, não houve ferimentos graves, o motorista de um dos carros não teve nada e o motorista desse aqui capotou, machucou apenas o braço, foi um antebraço, teve um corte no antebraço. O corpo de bombeiros foi chamado para que pudesse fazer a limpeza de um possível vazamento de óleo do carro, não houve um vazamento tão grande, ainda assim o corpo de bombeiros molhou para que caso alguma fagulha pegasse em alguma área molhada com esse óleo que não pudesse ser vista, não houvesse um incêndio. Então o corpo de bombeiros ainda assim molhou o chão aqui para que o óleo não viesse a causar nenhum incêndio. Os motoristas ainda estão aqui, a polícia está aqui coordenando o trânsito também, porque o engarrafamento está grande, Amadeu. Está pelo menos até a Avenida Egino Cunha, vai bem aqui do balão da Tabuleta, do bairro Tabuleta até a Avenida Egino Cunha. Então quem puder evitar esse trecho aqui, por favor, procure vias alternativas, Amadeu, pois não? Ô Chico Lima, o trecho aí é complicado normalmente, mesmo sem acidentes, aí já é difícil nesse horário, meio dia e 15, já é muito difícil. E com esse acidente a coisa ficou pior. Só me confirma, esse trecho aí fica entre o prédio da Justiça Federal e o balão aí da Miguel Rosa, não é isso? E no sentido Centro-Zona Sul, confere? Confere, Amadeu, exatamente esse trecho foi aqui onde aconteceu o acidente. Logo depois, no sentido Centro-Zona Sul, foi onde aconteceu o acidente aqui, entre o prédio da Justiça Federal e o balão da Tabuleta. Então quem está vindo do centro agora, voltando para ir em casa, almoçar, evite esse trecho aqui da Avenida Miguel Rosa, porque como você falou, ele normalmente já é um trecho que tem um fluxo bastante intenso de veículos. Então por causa desse acidente, realmente está muito complicado aqui. A polícia está tentando organizar, fazer um trânsito mais organizado, mas a gente sabe como é que são as pessoas. Além do engarrafamento em si, ainda tem a curiosidade, as pessoas param para olhar, ver o acidente em si, e isso torna o trânsito mais lento ainda. Então, esse trecho aqui agora está muito complicado mesmo, como eu falei, o engarrafamento está indo até a Avenida Higino Cunha, Amadeu. Agora é impressionante também, Chico Lima, este é um trecho em que normalmente os carros não desenvolvem grande velocidade. Então é estranho que um carro tenha capotado, está com as quatro rodas para cima, nesse trecho aí. E para um carro capotar, ele precisa estar em uma velocidade grande, eu imagino assim, Chico Lima. É, ó, Amadeu, de acordo com o que as testemunhas, as pessoas que estavam aqui viram, nenhum dos proprietários dos veículos quis falar com a gente, eles estão envolvidos ainda nos trâmites, né, para resolver o problema aqui, mas as pessoas que viram o acidente informaram que esse carro aqui que capotou, ele acabou batendo na traseira do outro, porque esse outro fez uma convenção errada. Então o pneu dianteiro desse carro que capotou acabou subindo no pneu traseiro do outro carro. E como os dois pneus estavam em movimento, estavam rodando, esse carro ele acabou virando. Não foi um capotamento de alta velocidade em que ele rodou várias vezes, foi uma virada mais lenta, mais devagar. O Edivan está mostrando agora aí o outro veículo envolvido que já foi tirado do meio da pista justamente para aquilo que a gente falava. É um trecho de fluxo bastante intenso, então teria que se tirar, porque senão o caos ia ser maior. Então foi mais ou menos isso, não foi uma capotagem que o carro virou várias vezes. Ele virou essa única vez e ficou aqui já parado, Amadeu. Embora a gente acredite que a velocidade também não devia ser devagar, mesmo com o fluxo de veículos aqui sendo bastante intenso. Vamos lá na Miguel Rosa e lembrando que é difícil agora porque o motorista que quiser se livrar desse problema aí, ou ele vai pela Maranhão, que aí desce direto, passa aí no Saci, porque se ele pegar a Barão ali, Barão de Gurgueia, a complicação lá também nesse horário é horrível, é gigantesca. E a Marechal Castelo Branco aqui não foi concluída até a BR, ainda não entregaram a obra, também não dá para ser um corredor alternativo. De forma que esse problema ainda vai perdurar por bom tempo, apesar do Chico já ter informado, já chegou aí o pessoal dos bombeiros, me parece também o Rebó que está chegando, para retirar esse carro e liberar o trânsito.